Hey everybody, eu sou o VD e esse é o novo review do VD aqui do Mecha Madness May E hoje eu falo pra vocês sobre Mobo Police Pet Labor on Television Eu me amarro, robôs gigantes Nós lutamos, robôs gigantes Todos se amarram, robôs gigantes As gatas também, robôs gigantes Demais Mobo Police Pet Labor on Television É um anime do gênero comédia, mecha e ficção científica Ele tem 47 episódios e 16 OVAs Pra falar a verdade, eu queria ter visto esse anime no ano passado e tudo Só que acabei ficando sem tempo e tal E se eu não sincero, eu tava bem animado pra ver Pet Labor TV Porque eu gostei muito dos OVAs e dos filmes E eu queria ver se o anime seria tipo mais do mesmo Por causa que nesse caso eu ia gostar de mais do mesmo, sabe? E no final eu acho que Pet Labor TV foi um anime bem legal e interessante Aliás, só um aviso básico Esse review fala tanto da série quanto do OVA Conhecido como Pet Labor The New Files Que é uma continuação do anime todo A história do anime é basicamente o mesmo do OVA original Se passando em um futuro em que a tecnologia avançada Permitiu a criação de robôs chamados Labors Que são usados pra fazer trabalhos que seriam perigosos demais pra seres humanos Algumas pessoas pegam os Labors e os usam pra fazer crimes E pra combater esses crimes foi criada a divisão de veículos especiais da polícia O anime foca um pouco mais em Noa Izumi Uma novata na divisão de veículos especiais Que sonhava em trabalhar nessa área da polícia A história do anime é bem parecida com a história do OVA original Só que ela tem umas diferenças bem consideráveis E tudo Eu falei antes que o foco do anime é mais na Noa e tudo Só que tipo, todos os outros crimes do segundo comando ganham foco em algum momento também E eu gostei de como esse anime conseguiu arrumar situações mais diferentes E interessantes pra colocar esses personagens e tudo Só que ainda tem alguns episódios que são meio chatinhos Pra falar a verdade Falando sobre personagens Eu já gostava dos personagens principais E foi bom ver eles retornando nesse anime e tudo E tem alguns personagens novos que eu gostei também e tal Só que ainda tem alguns personagens recorrentes que eu achei meio chatos Pra ser sincero Falando sobre os mechas do anime Os negros da polícia continuam bem legais e tudo Mas esse anime introduz alguns neighbors novos que eu gostei muito, né Achei que eles tem designers bem legais e tudo Tem até alguns neighbors mais simples que são usados pra construção Que tem designers bem legais também A animação é constantemente boa Ainda tem algumas varas entre os personagens e os mechas ficam meio off-model Só que em geral é um anime bem feito e bem bonito E a animação melhorou muito em New Files também As celebrações do anime são meio curtas Só que ainda assim elas são legais e tal E eu achei bem interessante Já que os neighbors são mais frágeis do que os mechas dos animes E quando você entende como eles funcionam Também dá pra pensar em alguns fatores diferentes durante as lutas A trilha sonora do anime em geral é muito boa Algumas dessas músicas são bem com esses anos 80 ou anos 90 E que eu adoro e tal, né Só que eu vou dar destaque pra primeira abertura Por causa que eu achei que ela foi assim, bem legal e tudo E agora fica a pergunta Eu recomendo o Mungo Police Pet Labor, um television pra vocês? E sim, eu recomendo Esse anime foi bem divertido E para fãs do OVA original ele é um prato cheio Se você não conhece nada de Pet Labor Então eu recomendaria ver primeiro o OVA original e tudo E depois ver o anime Já que Pet Labor TV funciona bem isoladamente Só que se você já conhece os personagens Então as coisas ficam um pouco mais fáceis, né Já que o anime não introduz apropriadamente alguns deles todos Se você gosta de anime de mega e do estilo Real Robot Então eu recomendo o Pet Labor também, né Mas lembre-se que o foco dele vai alternando, né Às vezes ele é mais comédia, às vezes ele é mais sério Tipo, muda bastante Eu recomendaria ver os primeiros 5 episódios Caso você não já conhece o anime inteiro Já que ele faça uma boa noção de como o anime é em geral Mas caso você ainda fique na dúvida Então eu recomendo que você veja até o episódio 11 Já que até esse episódio acontece em mais eventos interessantes E que podem te perder esse interesse em continuar Mas caso você realmente não goste, então é melhor topar o anime Aliás, eu recomendo muito ver o New Files Depois que você vê a série inteira e tudo Por causa que ele é uma temporada extra, basicamente, né Vale a pena você assistir ele Porque tem coisas lá que são bem legais também e tudo E considerando tudo o que eu falei sobre Pet Labor TV A minha nota pra ele é 9 de 10 E é isso aí, pessoal Esse vídeo ficando por aqui Se você gostou do vídeo, então por favor, cliquem em gostei E continuem ligados aqui no canal para o final do Mecha Mad Desmai E é isso aí, valeu, falou E até mais E até mais